Nós sabemos que já faz muito tempo, lá por volta dos idos da década de 1960, junto com a invenção da pílula anticoncepcional, que as mulheres foram convencidas a saírem de suas casas para trabalhar fora. Antes elas eram as donas da casa, as rainhas do lar, mas agora são o quê? Olá, salve Maria! Eu não sei se você, mulher, que está assistindo aqui a esse vídeo, já parou para pensar sobre essa questão das mulheres abandonarem os seus postos dentro de casa para poder ir para o mercado de trabalho. Eu não conheço a tua história, eu não sei quais são os problemas que você enfrenta e nem as cruzes que você precisa carregar. Mas o que eu sei é que no fundo, no fundo, toda mulher possui dentro de si a vocação de amar e cuidar do próximo. Mas antes da gente continuar, eu preciso te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Ah, se inscreva, se inscreva agora para nos ajudar a chegar a mais almas, tá ok? A maldita invenção da pílula anticoncepcional teve profundas consequências sociais e isso não tem como a gente negar. Eu não sei se você sabia disso, mas esse era, aliás, o objetivo da militante feminista pelo controle da natalidade, a Margaret Sanger, que fez pressão e campanha para que cientistas desenvolvessem a pílula anticoncepcional. É verdade. Na cabeça pervertida dessa feminista, era necessário libertar as mulheres oprimidas, tanto sexual quanto socialmente, colocando elas em condições de igualdade com os homens. Terrível, né? É, eu sei. E como se isso fosse possível, não é mesmo? Muitas e muitas décadas depois dessa tal revolução, os homens continuam fazendo os serviços mais pesados, os trabalhos mais insalubres, mais difíceis, complicados. E os homens continuam liderando o mercado de trabalho, simplesmente porque as mulheres vivem ainda divididas com a questão da maternidade e da vida no lar. E é importante ressaltar aqui o papel da pílula anticoncepcional, que não foi apenas socialmente revolucionária, ela provocou também uma verdadeira revolução econômica em todo o mundo. E nós mesmo, tanto tempo depois, precisamos entender as razões disso, do motivo que resultou numa mudança de vida para as mulheres. Vejam que o uso da camisinha precisa ser negociado com o parceiro. Os outros métodos anticoncepcionais naquela época eram mais complicados, de difícil acesso. A pílula, no entanto, dependia exclusivamente da mulher e poderia inclusive ser usada com total privacidade. E aí ela foi aprovada, né? Já pela primeira vez nos Estados Unidos em 1960. Em apenas cinco anos, quase metade das mulheres casadas dos Estados Unidos faziam já o controle da natalidade e já estavam tomando a pílula. E aí, como desgraça pouco é bobagem, né? Como diz minha avó, a maior revolução aconteceu quando as mulheres solteiras tiveram o acesso a esse método anticoncepcional. Levou cerca de uma década, né? Mas vários Estados americanos já começaram a incentivar e a facilitar o acesso das mulheres solteiras à pílula. E isso ocorreu ali a partir de 1970. Por volta dos anos 1975, esse já era o método anticoncepcional preferido entre mulheres a partir dos 18 anos nos Estados Unidos. Então percebam que a pílula anticoncepcional surgiu, digamos assim, de uma necessidade dos revolucionários que encontraram ali uma maneira de destruir a célula mater da sociedade, os lares cristãos. Portanto, esse desejo de libertar as mulheres, desse peso que é a maternidade, tem como pano de fundo esse poder da pessoa brincar de Deus. Ou seja, manipular a vida, decidir quando vai querer ter filhos, né? Se entregando ao sexo irresponsável e desregrado por aí, buscando um prazer que jamais encontram, com o objetivo claro de que elas pudessem se dedicar exclusivamente a uma carreira fora de casa. E isso deu muito certo. As mulheres americanas passaram a escolher os cursos universitários, que até então eram frequentados predominantemente por homens. Mais de 90% das cadeiras eram ocupadas por homens. E por volta de 1980, as mulheres castradas da sua fertilidade, mutiladas, né? Já respondiam por um terço do total dos alunos das universidades americanas. E junto com o advento da pílula anticoncepcional, claro, veio a ideia antinatalista, ou seja, de que uma nova vida não é algo bom. Uma nova vida só atrapalha os estudos, atrapalha o progresso profissional da mulher. Ter um bebê na hora errada atrasaria a sua vida. É lógico que a abstinência sexual também não era uma opção para as mulheres naquele período, né? Antes da chegada da pílula, as pessoas já se casavam muito cedo. Então, se uma mulher optasse, digamos assim, pela abstinência sexual, né? Enquanto ela investia na sua carreira, ela corria o risco de chegar aos 30 anos e ficar solteira, porque descobria que todos os bons partidos já estavam ali comprometidos. Por isso que a pílula acabou influenciando tanto a vida sexual da mulher quanto o casamento. E muitas outras coisas mudaram para as americanas da década de 1970, de maneira irreversível até mesmo para o país, né? A partir dali é que o aborto foi legalizado, foram criadas leis contra a discriminação por sexo. Nessa época também o feminismo explodiu como um movimento necessário, né? Como se ele se preocupasse com a felicidade das mulheres, né? E a convocação aí dos jovens do sexo masculino para lutar na guerra do Vietnã forçou a contratação de mais mulheres. Então, é preciso abrir um parênteses aqui. Eu não sou contra as mulheres estudarem, viu? Até porque eu conheço mulheres maravilhosas, que são excelentes médicas, advogadas, dentistas, e que também são esposas, são mães, são católicas. Eu acredito muito que Deus dá para os seus filhos dons diversos, não é mesmo? E nós, mulheres, precisamos sempre, sempre corresponder ao chamado de Deus. Dar o nosso sim, né? E principalmente colocando os nossos dons a serviço do bem do próximo. Mas o ponto-chave dessa reflexão aqui é que resumir a vida da mulher fora de casa, ou seja, apenas como uma força de trabalho, é algo muito inferior ao grandioso valor que a vida assume dentro do lar. As mulheres, com a sua capacidade nata, né? De gerar uma nova vida, gestar uma nova alma humana, eterna, imortal, ela já possui em si todo o empoderamento que elas poderiam querer conquistar fora das suas casas. Eu trabalhei fora durante muitos anos, a maior parte da minha vida adulta, com carteira assinada, enfim. E eu fui incentivada desde muito, muito cedo a estudar, fazer faculdade, trabalhar fora, nunca depender de homem pra nada. E eu posso afirmar pra vocês que isso só me trouxe muita dor e sofrimento. Porque eu passei a buscar a felicidade onde ela não estava, onde eu nunca iria encontrar. E principalmente porque, olhando pra trás, em todos os meus empregos, eu era somente um número. Eu nunca fui especialmente importante como eu sou dentro da minha casa. É por esse motivo o vídeo de hoje, pra trazer esse assunto para a sua reflexão. E eu também digo pra vocês, quero registrar aqui, que se a mulher precisa trabalhar fora, né? Ou por algum motivo, enfim, que seja alheio à vontade do casal, da família, a mulher precise se ausentar, tudo bem também. Porque Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe do que passa no nosso coração, não é mesmo? Agora, as mulheres foram convencidas de que trabalhar fora seria a única opção. Ou a melhor opção pra elas, que era preciso romper, se afastar do lar, da rotina da casa, com os filhos, com o esposo. As mulheres foram convencidas de que isso é algo extremamente ruim, né? Cuidar da casa, ser dona de casa é uma coisa terrível. Mas quer saber, na minha opinião, as mulheres abriram mão do bem mais valioso, por uma ninharia. Trocaram o seu grandioso valor por um preço pequeno demais. E me fala se você já tinha parado pra pensar sobre isso. Se inscreve aí nos comentários, qual que é a sua opinião, eu vou gostar bastante de ler. E compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre esse assunto. Porque você já sabe, se você curtir, comentar, compartilhar, isso tudo nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe e salve Maria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho